Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje, já vou dar spoiler logo no começo do vídeo Ficou lindo demais cara, olha aí Uma só pra mostrar Não gente, olha isso aqui É isso mesmo, hoje teremos coxinha no osso Pra quem assistiu o vlog dessa semana, a gente fez uma viagem de carro semana passada E a cada posto que a gente parava, eu falava assim Saudade de uma coxinha Aí eu lembrei que tinha essa coxinha de osso Inclusive a gente tava comentando sobre isso No frango assado Só que eu não curtia muito a coxinha do frango assado Porque eles cozinhavam o frango Pegavam uma massa de coxinha Empanavam o frango E aí ficava com aquele gosto de frango Mas você falava, Bruna, você tá comendo um frango, vai ficar um gosto do quê? Não sei, não tinha o gosto do tempero E aí eu fuçando na internet achei essa receita Sério, ficou assim ó, perfeita Perfeita, incrível, super fácil de fazer Então é isso, se você quer aprender É mais fácil que a coxinha? Com certeza Só vai frango e batata Dá pra fazer agora Se tiver frango e batata na sua casa Dá pra você fazer agora Então já deixa seu like Se inscreva no canal E bora pro vídeo Bom, então vamos lá Pra essa receita a gente vai precisar de coxinha de frango Aqui tem cinco coxinhas de frango Ela é grandinha ó Quatro batatas De média pra grande Ou pode ser seis pequenas Quatro, três grandes Enfim Ali tem ovos Queijo E requeijão é opcional Mas vai ficar mais gostoso Se não tiver, não precisa colocar E farinha de trigo E farinha de rosca Pra gente empanar Então é isso Primeiro passo que a gente vai fazer É descascar as batatas Colocar na água Aí quando a batata estiver na água A gente vem Tempera o frango Frita, enfim Então bora lá Bom, enquanto a batata está Ali a gente vai temperar o frango Mas primeiro eu vou tirar um pouco da pele Eu consegui tirar bastante dessa daqui E só cuidado que a gente vai usar o osso Pra ficar bem bonitinho Então dá pra não cortar e destruir o osso Então bora lá Eu acho que eu vou tirar menos Depois que tiver cozido Aí eu arranco o resto dessa gordura aqui de baixo Bom, então agora vamos temperar Pra temperar a gosto Vou usar sal Pimenta do reino Páprica defumada Alho em grãos Desidratado E é isso Feche tudo Põe agora em uma frigideira Vou colocar aqui um pouquinho de azeite E vamos fritar Cozinha bem o nosso frango Agora vou colocar aqui um pouco de água Pro frango Pro frango cozinhar Com batatas já cozidas Agora eu vou amassar Alguns momentos depois Prontinho Agora que o frango já fritou e cozinhou bem A gente vai tirar o frango do osso Prontinho 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 Agora que a gente já desfiou o frango A gente vai jogar aqui No nosso purê Na nossa batata amassada Bom, agora aqui eu vou adicionar Uma colher de requeijão Como eu falei, é opcional E eu já cozinhei a batata com sal Agora eu só vou colocar Salsinha e cebolinha Opcional também Se você não gostar, não precisa colocar E vamos misturar tudo isso Bom, então vamos lá Já misturou tudo aqui Agora a gente vai pra montagem Em prato eu vou colocar dois ovos Agora eu vou colocar A farinha de rosca em outra Em outra farinha de trigo Eu vou usar o queijo Como eu falei Mas é opcional Não precisa usar Mas vai ficar mais gostoso ainda Então eu vou cortar aqui O queijo Mais ou menos assim Quadrado São cinco Coxinha Prontinho Então agora vamos para a nossa montagem O ossinho ficou assim Eu tirei todo o resto de gordura Nerve, enfim Que tava no osso Aí agora a gente vem com uma quantidade Aqui na mão Da nossa massa Agora eu vou vir aqui com o queijo Colocar aqui no meio Vem aqui com o osso E a gente vai cobrir Todo o osso não, né? Vai deixar uma parte Eita que eu coloquei o osso Do lado errado ainda É deste lado Prontinho É só a gente moldando Olha que bonitinho ficou Vou fazer tudo primeiro Depois a gente vai E empana tudo de uma vez também Prontinho Sobrou aqui ainda um pouquinho de massa E vou fazer só as coxinhas Sem o osso Já coloquei a panela ali com óleo Para esquentar Você pode fazer também na airfryer Mas frita tem o seu valor assim, né? Vai ser saudável Mas a gente quer comer um negócio muito gostoso Então vamos lá Agora eu vou empanar Passar aqui primeiro na farinha de trigo Bom, agora a gente vem no ovo E agora na farinha de rosca Agora sim partiu fritar O Vinícius tá roubando, tá? Só queria informar Não deixou nem eu montar a câmera Caraca Muito bom, né? A massa ficou maravilhosa Ai, gente, que noção, cara Olha, ficou muito linda Olha isso Essas aqui que tem osso Tem queijo dentro Eu esqueci de colocar nas pequenininhas Caraca, queijo ainda? Aham Mas só na de osso Você comeu bem aqui Não tinha... Um dia eu pensei em abrir um restaurante Nossa Olha as receitas melhores Nossa Cabrinha, tem uma sessenta Que é top, hein? Hum, olha o queijo Hum Qual que tem queijo? Essa? Todas que tem osso Cara, e o bom é que essa aqui Não tem discussão Tem uma briga, né? Você começa a comer pela bundinha Ou pelo bico Então essa aqui Essa aqui É pela bundinha de todo mundo Hum É leve E como você cozinhou o frango? Tá descolando do osso Cozinei É porque o osso eu tirei Todo frango eu tirei do osso Caraca, ficou bonzão, mano Não é igual do... O frango tá desfiado aqui Você não viu? Você não reparou isso, né? Isso aqui dá até pra mostrar pros franceses Essa aqui é até mais, né? Ó Mais dó Só sobrou o osso Só os ossinhos Já vou mostrar pra ele Era uma vez Ficou muito bom Era uma vez Muito bom Podem fazer Super fácil, vocês viram, né? Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de clicar em gostei E se inscrevam no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau